Na categoria Infanto Juvenil, a Banda da Usina Maracaí, Banda Marcial do Colégio Santista, também a Banda Municipal de Martinópolis, a Banda Marcial de Louveira e a Bão Infanto Juvenil. Agora é a vez em julgamento. Ordem de apresentação em aberto para a Banda Marcial, também concorrendo na categoria Infanto Juvenil, a Banda Marcial do Colégio Arquidiocesano, sob a regência do maestro Jean Marcos de Aquino, que também fez opção pela sua apresentação em duas peças musicais. A primeira delas, tema de abertura de Noviça Rebelde. A segunda, Caçador de Mim. Aí os aplausos do público presente ao Colégio Arquidiocesano, a sua Banda Marcial, concorrendo na categoria Infanto Juvenil, nesta eliminatória da Zona Sul, sexto campeonato estadual de Andas e Campinas. A segunda, Caçador de Mim. 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL